Já foram quase 30 assaltos a caixas eletrônicos só no ano de 2016. Quase 200 presos surgiram das unidades prisionais do Rio Grande do Norte apenas no ano de 2016. Assaltos se transformaram em rotina, não só na capital Potiguar, mas também em todo o interior do Rio Grande do Norte. Notícias de tráfico de drogas e acerto de contas as mais diversas. Bom, o problema da segurança pública no Rio Grande do Norte não é de agora. É um problema histórico e ele vem se avolumando ano a ano. O que chama atenção agora? Chama atenção porque a segurança pública de fato se transformou em uma grande bandeira de insegurança. O clamor da população é generalizado. E o governador Robson Faria tem a principal bandeira da sua gestão de fato colocada à prova agora. O então candidato Robson Faria elegeu a segurança como prioridade. O eleito Robson Faria também colocou a segurança como prioridade. E o momento agora é turvo. As nuvens são cinzentas. O que vem, o que se ouve das pessoas é uma reclamação generalizada sobre a segurança. Os números que chegam das estatísticas denotam, sinalizam o grande problema hoje enfrentado por toda a população potiguar quando o assunto é segurança pública. Agora é um momento crucial, é um momento extremamente delicado para o governador Robson Faria. Ele precisa necessariamente, para salvar a sua gestão, trazer, fazer da bandeira da segurança ações eficazes para ecoar junto ao cidadão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí